Música Bom, quando eu cheguei em Cruzeiro do Oeste, essa cidade era muito pequenininha. A rua Piabiru, que eu me lembro assim, que eu era bem pequena, mas me lembro, era uma rua toda de chão e as casas eram tudo alto. E me lembro bem assim do cinema, que o cinema era todo de madeira e era ali naquela rua da prefeitura, ou que sobe para a prefeitura. E o comércio em geral era aqueles armazéns antigos e a gente tinha que subir umas escadas para chegar nos armazéns. Então era uma coisa assim, bem... uma cidade bem faroeste. Bom, eu cheguei aqui em 1961, em Cruzeiro do Oeste, porque na verdade, na zona rural nós chegamos em 54. Mas depois meu pai veio para a cidade. Aqui se plantava muito café e meu pai veio atraído por isso. Nós viemos para uma fazenda e nessa fazenda meu pai fazia o plantio de café. Bom, tenho várias lembranças para falar. Uma delas é quando eu comecei a ser professora. Eu tinha simplesmente 16 anos e fui trabalhar na Estrada Mariluz, numa escola multisseriado. Assim, eu tinha uns 28 alunos, mas eu era uma criança. Mas foi uma lembrança muito boa naquele período, onde eu pude ensinar o que eu aprendi. Então foi uma das lembranças boas. E o nosso divertimento era ir para o cinema. Tinha um cinema muito bom e a gente ia ver filmes. E depois desse filme, a gente ia na Praça Souza Naves. Ali era a hora das paqueras. Era um divertimento muito legal. Assim, todo mundo se reunia depois do cinema, na primeira sessão. Pois há outras lembranças, é de quando eu me casei. Conheci meu esposo. Meu esposo era músico. Tocava numa banda, uma banda muito famosa daqui de Cruzeiro, Night Song Five. E eu conheci ele nesse período. Não fui eu que escolhi Cruzeiro do Oeste, mas acho que foi ela que me escolheu. Eu vim para cá, assim como eu já disse lá no começo, viemos atraídos pelas lavouras que tinha aqui, os cafés. Era muito produtiva. E nesse período eu ainda era criança, mas a gente viveu um bom momento nessa época. E hoje, o que eu fiquei aqui, porque minhas filhas todas foram embora, meus familiares moram, poucas pessoas aqui foram embora, mas eu permaneço aqui porque eu acho aqui uma cidade tranquila, uma cidade que eu tenho muita amizade, e é uma cidade bacana para se morar. E houve uma evolução nessa cidade muito grande. Eu espero que essa cidade fique cada vez melhor. Então eu vou ler um poeminha que eu fiz para Cruzeiro, para o aniversário da cidade. Cidade do meu coração. Parabéns para você, minha cidade querida, que todos os dias encantam a minha vida e fazem vibrar de alegria. Muitas felicidades para hoje e para sempre, que nunca lhe falta amor e paz e harmonia para toda essa gente. E a sua essência tão única, nunca deixe de brilhar, para nos deixar contente. Que na plenitude de Deus, venha nos abençoar. Trazer paz e harmonia, nessa data tão querida, podemos dar um viva, e com muita emoção saudar. Nossa Cruzeiro do Oeste, muita paz e prosperidade, na sua nova jornada. Feliz aniversário, venho lhe desejar. Parabéns Cruzeiro do Oeste, pelos seus 69 anos de história. Eu quero mais, quer viver, deixe-me, precisa-me.